Olá amigos, vamos para mais um vídeo do canal Dedos Verdes. Hoje nós vamos falar de uma doença que assombra muita gente, que é a podridão negra. Então vamos lá. A podridão negra, gente, é uma doença que assombra muita gente. Então eu vou mostrar e vou dizer a vocês o procedimento que eu estou fazendo. Então, isso é uma orquídea Phalaenopsis. Eu já fiz o seguinte, já retirei todo o substrato e ela estava com haste floral. Também foi retirada a haste floral. E como vocês podem reparar, olha gente, como estava. Olha essa folha aqui, pior ainda. Não precisa nem, né? Aqui mesmo eu já consigo mostrar a vocês. Horrível, né? As outras folhas, olha. Retirei todas. Cordei todas. Lembrando, gente, que antes de cortar, devemos esterilizar totalmente a tesoura. Esterilizar a tesoura primeiro. O substrato, gente, não vamos reaproveitar. Esse substrato com essas folhas vão ser tudo descartados. Tudo descartados. O que eu utilizei? No corte, gente, eu utilizei a canela em pó e aqui está a planta. Olha, cortei. A haste floral, ela tinha duas. Aqui também tinha outra. Coloquei canela. As folhas que estavam contaminadas foram retiradas. Retiradas totalmente, né? Essa aqui é uma planta, como vocês podem reparar. E eu tenho outra. Foram duas plantas atacadas, gente. Olha. Duas hastes foram retiradas. É de dar dó. Mas é melhor dar dó e a gente não perder a planta. E futuramente ter novas hastes do que não ter haste nunca mais, né? Então, reparem que também foi retirada as folhas que estavam ruins dessa daqui. Lavei ela todinha. Lavei todinha. E passei canela. Agora, eu não vou plantar ela novamente. Gente, eu vou deixar ela assim, do jeito que está, num lugar que não pega umidade, que não tem muita umidade. Vou deixar ela assim por uma semana. Vou deixar por uma semana e vamos ver. Se a podridão não proliferar mais em outras partes, ótimo. Acabou. Eu consegui salvar a planta. E aí vamos replantar. Ela já vai estar bem debilitada, né? Vamos plantar e vamos ajudar a ela se recuperar para que ela venha ficar novamente bonita e soltar novas hastes, né? Mas, eu estou fazendo essa parte do vídeo, mostrando a vocês. E futuramente, daqui a uma semana, já vou filmar novamente como ela está. Vou fazer o replante dela. Plantar ela de novo, legal. E vamos cuidar dela como se deve para ela pegar e ficar bonita. E aí, eu vou dizer a vocês como a planta se comportou. Como a planta se comportou. Se ela foi bem, se ela não foi bem. E aí, pode ter um avalzinho, né? Que vocês vão poder, numa situação dessa, daqui, vocês vão poder fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, para poder salvar a orquídea de vocês. Isso tudo, pode ter ocorrido, essa planta eu comprei recentemente, então, isso pode já ter vindo nela. E aí, agora começou a proliferar, né? Ou pode ser um substrato muito úmido. Então, a gente tem que ter cuidado com a umidade no substrato. Ele precisa ter umidade? Sim. Em excesso, não. E aí, acaba causando essas coisas. Entendeu? Então, gente, é isso. Breve, voltarei para poder mostrar a segunda parte, de como ela está se comportando nessa UTI. Bom, amigos, vamos nós para a segunda parte do vídeo, né? Onde eu vou mostrar para vocês, que se passou cinco dias, e ela pendurada lá, sem substrato, sem nada. No terceiro dia, eu borrifei, nas raízes, somente nas raízes, um pouco de vitagold. Fiz o vitagold direitinho, pulverizei nas raízes. Foi somente isso que eu fiz. Mais nada. Como vocês podem ver, não tem mais nada da podridão. Reparem que ela está muito bonita, né? Não tem nada, não tem nenhum vestígio da podridão nessa planta. Está tudo ok. E hoje, nós vamos pegar e vamos fazer o quê? O plantio dela. As raízes estão até bonitas. E essa outra aqui, né? Foi a que a podridão atingiu mais. Uma folha dela amarelou. Como vocês podem ver, essa daqui amarelou. Mas as outras duas, está normal. Ela está desidratada, normal, por causa que ela ficou sem água, e sem substrato, sem umidade alguma, nas raízes. As duas. Essa daqui, como vocês podem reparar, ó. Ela sofreu muito mais. Mas ela vai recuperar bem. Vou botar ela no substrato direitinho agora. Ela já ficou livre daquela podridão. Vou colocar, vou pôr no substrato. E daí, a gente vai acompanhando ela. Assim que ela, tanto uma quanto a outra, der os vestígios de que está positivo, colocando uma folhinha, ou então uma raiz, alguma coisa, Eu, novamente, vou fazer o vídeo para vocês. Para vocês verem que, realmente, essa dica que eu estou dando no canal, funciona. Funciona de verdade. Não é somente dizer que faz isso, faz aquilo, e não mostra. Eu estou fazendo, e estou mostrando passo a passo a vocês, para que vocês possam fazer junto comigo, na de vocês, quando precisar. Então, no replante delas, eu coloquei já aqui no vaso, né? A brita. Vou utilizar a casca de pino e o carvão. E vamos, então, ao replante. Bom, gente, está aí as duas. Plantei as duas. Eu não fiz o vídeo mostrando como planta direitinho. Porque, pois, aí todo mundo já sabe, vocês já sabem, já são experientes. E o vídeo ia ficar muito longo. E, como vocês podem ver, todos os meus vídeos, eu sou bem direto. Eu não gosto de ficar fantasiando, conversando no vídeo. Porque, às vezes, a pessoa loga, para poder ver, realmente, o que precisa. E a pessoa está contando história no vídeo. Não, eu não gosto disso. Não gosto. Então, gente, aqui, plantei as duas. Já estão plantadas. Agora, eu vou vir na terceira parte do vídeo, quando ela estiver botando folhinha nova ou raiz nova. Isso aí vai mostrar que, realmente, ela está recuperada da podridão. E ficou ok. Não perdemos a planta. Conseguimos salvar. Tudo bonitinho. Então, eu venho com a terceira parte nisso. Agora, eu vou molhar ela, mas vou molhar com isso. Isso aqui é nada mais, nada menos, do que o Vitagold. Eu vou borrifar ela com o Vitagold, porque é uma vitamina. E, além de mais, é em realizador, gente. É em realizador. Então, isso é ótimo. Entendeu? Vocês podem ver que a raiz dela está bem legal. Bem boa mesmo. Porque você borrifa aqui, já ficou verdinha. Reparem agora essa aqui. Olha como a raiz já fica verdinha. Então, gente, é isso. Eu vou seguir aqui borrifando. Você pode ver que as raízes continuam boas, verdinhas, depois de cinco dias, fora do substrato, fora da umidade, qualquer que seja. E as duas estão perfeitas. Só essa folha aqui que vai ser descartada brevemente. Mas não tem problema, até porque ela foi cortada devido à podridão. E, breve, vai estar botando folha nova, raiz nova. E vai estar tudo ok. Então, breve, eu venho com o terceiro vídeo. E o último dessa fase dessa podridão. Olá, amigos. Então, vamos nós para a terceira parte deste vídeo, né? Onde a primeira nós mostramos como estava a doença. Depois, nós fizemos aquele tratamento direitinho. E agora, nós estamos mostrando como está a evolução dela. Você pode ver, podem ver que está vindo aí, ó. Bonita. Uma folhazinha nova já vindo ali. Ali dentro, ali. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ali dentro. Olha lá, bem pequenininha ali. Já está botando uma uma beiradinha também. Quer dizer, a planta, você vê, que se recuperou da podridão. Se recuperou. Com tudo que nós fizemos, ela se recuperou. aqui está a outra, né? Aquela que ficou bem debilitadazinha com uma folha amarela, né? Já botou uma folha e a outra já está bem evoluída. Reparem. Bem pequenininha vindo aqui. Essa eu consigo até visualizar melhor, né? Olha como é que ela está bonita. E reparem também, olha aqui. Uma ponta de raiz ali, ó. Também já está botando. Essa foi aquela que ficou com a raiz bem ruim. Bem ruim mesmo. Foi essa daqui. Então, vocês podem visualizar que o procedimento foi maravilhoso. Porque as duas estavam com podridão. As duas ficaram recuperadas. Então, gente, é isso que eu queria apresentar a vocês. A recuperação dessas duas orquídeas falhanopes da podridão negra. Então, gente, aí fica o vídeo com as dicas completas. E, gente, não esquece de curtir o canal e se inscrever. Um abraço e fiquem com Deus. tchau, 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 tchau.